A Sandra Eustáquio foi questionada pela Polícia Federal se ela concordava com as ações do marido, o Eustáquio, nas redes sociais, com as publicações que ele faz e fazia também quando começou essa investigação. Ela falou que não, que divergia. Então a PF perguntou como é que estava o relacionamento do casal, ex-casal, tá nesse imbróglio. Ela respondeu o seguinte, ele optou por defender Bolsonaro, o ex-presidente, e a direita ao manter o casamento. Fala seus mal-de-adramados historiadores, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos e psicanalistas ainda vão se debruçar muito sobre o fenômeno do bolsonarismo nos próximos anos para desenvolver importantes complementos e atualizações sobre a psicologia das massas e o sucesso dos demagogos fascistas em nosso país. Nesta semana, uma notícia me recordou o ainda atualíssimo conceito teórico divulgado por Gustavo Lebon e destrinchado por Freud há mais de 100 anos. E essa matéria está relacionada com o Oswaldo Eustáquio. A ex-mulher do jornalista de alta performance, Sandra Terena, prestou um depoimento de três horas à Polícia Federal na última terça, 15 de outubro. A ideia era esclarecer o paradeiro do celular da filha adolescente, Mariana, de 16 anos, que na verdade é o próprio Oswaldo, usando o perfil da menina para importunar as pessoas no Twitter. O inquérito investiga se a própria Sandra não teria se passado pela filha nas redes, além de investigar ameaças contra policiais federais. Como resultado das revelações de Sandra, Alexandre de Moraes solicitou a extradição do ex-marido dela, que está foragido na Espanha. Mas o ponto alto do depoimento da mulher se manteve firme ao lado do blogueiro, mesmo quando esse fingia estar paraplégico, foi quando ela assume que o marido a trocou pelo Bolsonaro. Nas palavras de Sandra, após a derrota do excrementíssimo em 2022, o para-jornalista preferiu continuar a defender a direita e Jair Bolsonaro ao casamento. E o pior, sem ganhar absolutamente nada em troca. Nem ajuda para advogado e nem mesmo uma rapidinha com um mito escondidinho que inclusive abandonou há anos figuras como ele, Daniel Silveira, Roberto Jefferson e Alain dos Santos. Só que essa obsessão por outro macho, a ponto de abandonar o casamento, tem explicação teórica que vai muito além das bravatas da esquerda contra os inimigos que, acidentalmente, podem soar homofóbicas. E há imagens, um aliado, um amigo do Oswaldo Eustáquio, havia me passado há um tempo vídeos mostrando ele entrando no Palácio da Alvorada. No texto, teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista Teodoro Adorno recorda que Freud crê que o vínculo que integra os indivíduos em uma massa tem realmente uma natureza libidinal típica de um banheirão da Smart Fit. Isso não foi ele que escreveu. Na opinião de Joyce McDougall, as emoções dos homens em um grupo são excitadas a um nível que raramente ou nunca atingem sob outras condições. E é uma experiência prazerosa para os participantes se render tão ilimitadamente às suas paixões e ser assim absorvidos no grupo e perder o senso dos limites e suas individualidades. Ui! Bateu no Palácio da Alvorada para pedir ajuda a Bolsonaro e Bolsonaro acolheu o homem em sua residência. Quando aqui na Galãs falamos que muitos homens não atingem uma eleição natural. Sem participar de uma motocicleta ou de um podcast Redpill não chega nem a ser um grande exagero. É onde atingem o êxtase mesmo. Freud vai além de tais observações e explica que a coerência das massas está inteiramente ligada ao princípio do prazer das gratificações reais que os indivíduos obtêm pela rendição a um líder. Hitler conhecia a fonte libidinal da formação da massa por rendição quando atribuiu características especificamente femininas e passivas aos participantes de seus comícios e apontou assim também para o papel da homossexualidade inconsciente na psicologia de massas. Além da atração libidinal, o fascismo é centrado na busca pela figura paterna autoritária muito mais do que por um conjunto ideológico que faça sentido para a classe original de onde o cidadão se origina. Oswaldo, como tantos outros, abandonaram ou colocaram a família em risco em busca da admiração do pai onipotente que nem sempre ocupa a lacuna vazia de um pai ausente. É possível que a pessoa até tenha um pai de fato mas o líder fascista é uma projeção coletiva de si mesmo e a ampliação da própria personalidade em uma figura de autoridade. Já naquela época Hitler era visto como uma espécie de super-homem que ao mesmo tempo parecia um barbeiro de subúrbio e derivava daí a sua popularidade entre o povo. Nada muito diferente do que temos em Bolsonaro e Marçal, certo? O mito chegou a ser representado em memes como o herói musculoso que salvaria o Brasil do comunismo mesmo sendo um tiozinho todo estropiado e com um bucho de cadela criada em apartamento. Marçal se vende como o herói que salva helicóptero em queda mete o soco na cara de tubarão participa do Iron Man escala a montanha ao mesmo tempo que é um goiano humildeira e lembra aquele seu primo que passa cheque sem fundo e recupera carro que deu PT para vender depois sem nota só para rodar. Apesar do espanto, não tem nada de novo. É só a história se repetindo como tragédia ou farsa infinitas vezes. Adorno ainda desmistifica o sucesso da propaganda fascista tão eficaz a ponto de fazer um homem abandonar a família pelo líder. De acordo com ele, o segredo da propaganda fascista é tomar os homens pelo que eles são os verdadeiros filhos da cultura de massa atual amplamente despojados de autonomia e espontaneidade em vez de estabelecer metas cuja realização transcenderia o status quo psicológico. A propaganda fascista tem apenas de reproduzir a mentalidade existente para seus próprios propósitos. Não precisa induzir uma mudança e a repetição compulsiva que é uma de suas características primárias estará em acordo com a necessidade dessa reprodução contínua. Como Susan Sontag notou certa vez, é preciso reconhecer que há para muitas pessoas um fascínio peculiar e sombrio no fascismo. Oswaldo deixou a mulher. Clezão, mesmo todo f*** de saúde, foi preso por defender o mito e morreu enjaulado, deixando os filhos sem um pai. A esposa do Clezão, as filhas. Gente, uma salva de palmas para essas guerreiras aqui, tá? Regina Duarte jogou a carreira fora e Sérgio Reis escapou da prisão por pouco, muito pouco. Está vindo uma caravana de trailers, está vindo de tudo quanto é lugar, vai fechar Brasília. Tudo isso foi feito por uma luta pelo convencionalismo, agressividade, oposição a tudo que é intelectual e subjetivo, submissão autoritária, ênfase em estruturas rígidas de poder e dureza, tendência ao pensamento estereotipado e a uma desconfiança geral de tudo que é o outro. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, não se ama, só pode, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no TikTok, no Blue Sky, no Threads e por onde mais vocês encontrarem a gente pela internet. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso, que está no ICL. E para todos aqueles que às vezes acham que é novidade uma figura como Pablo Marçal, como Jair Bolsonaro, saiba, saiba que isso sempre esteve aí e que sempre atraiu muita gente, inclusive o pobre de direita não é nem novidade. Tá certo? Não passarão.